Aí pessoal, agora acidente, agora, agora, agora aí ó Aqui na... Depois de Araguaína, cara, indo pra... O negócio foi feio, doido Carreta do bicho deu uma parrada aqui, ó, foi lá embaixo, a outra Ninguém sabe se o cara tá vivo ou não O cara carregado de sal aqui Foi ultrapassar, cara, aí o negócio foi feio agora, agora, agora aí ó Depois de Araguaína, uns quinze quilômetros, tá aí Só sem foco, minha anjo, o cara tá aqui de baixo Os pneus, o truque, com a tração, com todo Vou me carregar de açúcar Rapaz, tá ali debaixo do eixo, né É morto E aí E aí E aí E aí